Boa tarde, empresário é executado com 31 tiros em Cariacica. Foi ontem à noite, ele era dono de uma fábrica de caixa d'água no Piauí, mas morava no Espírito Santo. O empresário já tinha sido preso por roubo e estava solto há 5 anos. A polícia está investigando. Hoje de manhã as marcas de sangue ainda estavam no local do crime. O empresário Renato Schmidt, de 33 anos, foi morto com 31 tiros quando passava de carro pelo bairro São Francisco, em Cariacica. O veículo que ele dirigia foi levado para a perícia. Dentro dele, a polícia encontrou uma pistola .40 e munição. Só após os exames de balística, será possível dizer se essa foi a arma usada no crime. As primeiras informações apuradas pelos investigadores são de que o assassino estava a 4 metros do carro que foi encontrado em cima da calçada com a porta do carona aberta. O caso foi encaminhado aqui para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa. Está sendo investigado pela equipe que atua em Cariacica, onde o crime aconteceu. Nesse primeiro momento, a polícia descarta a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Mas investiga a informação de que na hora da execução havia uma mulher no veículo. Na casa da família, todos estão muito assustados e não quiseram comentar o caso. O empresário já tinha sido preso por roubo e estava solto há 5 anos. Segundo essa vizinha, amiga da vítima, ele era uma pessoa tranquila e não aparentava ter inimigos. Dei chefe de família, todos trabalhadores, todos honestos. O corpo do empresário será enterrado às 4h30 da tarde no cemitério de Vila Betânia, em Viana.